O céu abraço, a terra, desagou o rio da ponteira Eu me falo caí e me falo pra o chão Eu vou te dar só em boa companhia O céu abraço, a terra, desagou o rio da ponteira Che che che, minha ponte é os rios A minha coruja, minha voz é o amor Minha lobisão O céu, osце benim pra o chão Amém. 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 Amém.